Enquanto eu estiver vivo e cheio de graça, talvez eu ainda faça um monte de gente feliz. É meta, irmão. É meta. É meta. Não é que me acordar todo dia e potencializar pessoas, acordar todo dia e entusiasmar pessoas, sair de uma conversa comigo maior do que entrou, é meta. É meta. É todo dia. E se um dia ou outro eu vacilar, porque acontece, né? É do jogo, mas essa é a meta. Só para você lembrar, qual é a missão do VP? A missão do VP é acolher com amor, olha para cá, ensinar com competência. E por que acolher com amor e ensinar com competência? Porque não é possível ensinar se não ama. Só afeta o que tem afeto. Só afeta o que tem afeto. Faça um rápido retrospecto dos 12 anos de escola. Os professores que atravessaram vocês, não necessariamente tinham muito conteúdo, mas tinham uma entrega. Teve professores, inclusive, que você lembra, pô, cara, o cara não era... Estava ali no começo. Mas, amigo, o cara... Ele era com a gente. É entrega. Só afeta o que tem afeto. Então, acolher com amor e ensinar com competência. E com a que finalidade? Para, né, de finalidade, para transformar... Atenção, porque isso aqui é muito importante. Para transformar e entusiasmar pessoas. Pessoas. Então, por que transformar primeiro e entusiasmar depois? Porque nada mais perigoso que o incompetente entusiasmado. O cara já é incompetente. Se além de incompetente for entusiasmado, faz muita bobagem ou pouca bobagem? Meu Deus do céu. Então, transforma e entusiasma. Como é que a gente transforma? Ensinando. O que é aprender? Definição de aprendizado. Mudança de comportamento. Então, você sabe que aprendeu quando você muda o comportamento. Mudou o comportamento, houve aprendizado. Então, é entender, aprender, como consequência, mudar o comportamento. Alguns de vocês já começam a mudar o comportamento. Significa dizer que há um aprendizado. O Eliton foi tirar uma dúvida comigo ontem. Eu falei, então, faz assim, faz assado. Deixei ele aqui angustiado sozinho, resolvendo as questões. Ele resolve o exercício. Quando ele resolveu, ele aprendeu. Ao aprender, ele muda o comportamento. Então, é só chegar. O que eu puder contribuir, estejam certos. Estou aqui para isso, com essa função, com esse desejo, com esse objetivo. Quero ver você grande em todos os sentidos. Quero te encontrar e ver você bem conjugal, ver você bem servindo, ver você bem na sua espiritualidade.